Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como vocês podem ver, a gente está com as nossas duas vacas terminando a ordenha delas, já largamos os bezerros mamar na bolinha. Essas duas são aquelas do Projeto do Queijo, então elas ficam por última para a gente estar ordenhando elas. As outras vacas a gente já encerrou a ordenha, já largamos elas no poteiro, elas já estão lá descansando. O vídeo de hoje, pessoal, a gente vai querer estar trazendo para vocês, eu e o Cristiano, a gente vai querer falar, principalmente para as pessoas que estão querendo iniciar na pecuária leiteira nos dias de hoje. Então a gente vai estar trazendo vários detalhes muito importantes para você ter sucesso na hora de você iniciar nessa atividade e você ter um lucro muito bom. Então, pessoal, eu vou aqui terminar de organizar as coisas aqui e eu e o Cristiano a gente vai lá fora, junto com as nossas outras vacas leiteiras e vamos estar conversando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Bom, pessoal, a gente vai tentar estar falando todos os pontos aí para estar esclarecendo as dúvidas. Primeiro ponto, pessoal, você comprou hoje aí seu sítio, sua chácara aí, você tem que estar vendo muito, se você tem ideia de estar lidando na pecuária leiteira, você tem que ver aí muito, pessoal, a questão da água. A pecuária leiteira, as vacas, né, pessoal, exige muito questão de água. Você tem que ter um lugar, um sítio, uma chácara que você tenha água à vontade. Segundo ponto, pessoal, quando você for aí comprar seu sítio, vê aí na questão da rota do leiteiro, vê com o vizinho do lado, o vizinho mais próximo, vê como que fica a questão para estar vindo recolher o seu leite. Isso também pode ser um problema para você que vai estar iniciando. O porquê disso, pessoal? Geralmente as cooperativas aí, quando que recolhe o leite, para estar pagando para você depois o litro do leite, eles veem muito nessa questão. Se eles têm que se deslocar muito para estar recolhendo o seu leite, vão estar tendo um gasto maior, a frete vai se tornar maior para a empresa, para o laticínio, e com certeza isso vai influenciar a gente estar pagando menos se a distância for muito grande, ou de repente você está perto aí, onde o leiteiro paga, você pode estar ganhando mais o litro do leite. Isso é uma questão muito importante. Outra questão, você vai iniciar hoje, né Elaine, na pecuária leiteira, você vai estar comprando as novilhas, você já tem as novilhas, as novilhas, né pessoal, hoje, se você vai comprar, igual a gente aí tem vídeos no canal, trouxe vídeos para vocês, uma novilha aqui na minha região, ali no Rio Grande do Sul, aí da raça holandesa, pessoal, está em torno de 8 mil reais, novilha holandesa. Já a Gérsia está um fim mais barato, em torno de 5 mil e meio, mas mesmo assim, para quem vai estar iniciando aí na pecuária leiteira, de repente você vai estar fazendo as estruturas aí, você vai ter que fazer uma estrutura, um local para estar tirando o leite, você vai ter esse gasto, aí você vai ter que ter o gasto de estar comprando esses animais, então, pode se tornar bastante caro. Outra coisa é na questão do preço, né Elaine, o preço também está bastante, vamos dizer assim, defasado, né pessoal? É pessoal, o preço do leite, na verdade, no último tempo, ele vem dando uma baixa, tem muita gente, né, que mora na cidade, que não tem noção de quanto a gente ganha aqui, né Cristiano? Porque no mercado, se você vai comprar um litro de leite, uma caixinha, ele custa em torno de quase 5 a 6 reais, depende da região. Mas nós aqui, a realidade é outra, né, a gente paga, a gente ganha bem menos. Que nem o Cristiano falou da questão da rota, porque é importante, nós aqui, a nossa estrada geral passa atrás do mato. Se você vai começar aos poucos, assim como nós, você vai ser um produtor pequeno. Então pessoal, se você, quanto mais perto da rota do leiteiro você tiver, mais você ganha, como o Cristiano falou, por quê? Porque muitas vezes, se você morar muito longe da rota dele, os laticínios nem fazem questão de pegar, por mais que o seu leite seja um leite bom, de qualidade, eles consideram a gente como um pequeno produtor. Então, depende do local, eles nem fazem questão de estar pegando o seu leite. Por isso que a gente fala da questão da rota do leiteiro, que é muito importante. Nós somos pequenos produtores, né, Cristiano? Mas, a nossa localização, muita gente vem aqui, já aconteceu de dois, três laticínios virem atrás do nosso leite por causa dessa questão. Além da qualidade, a rota se perde. É, pessoal, e também na questão, porque a gente fala na questão da rota. Como vocês sabem, na questão do óleo diesel também, né, pessoal? Geralmente o laticínio, ele paga para o freteiro vir aqui recolher o nosso leite, né? Isso não é só aqui no Rio Grande do Sul, em todas as regiões funciona assim. Então, se ele tem um deslocamento muito grande, vai gastar mais óleo diesel, a manutenção dos caminhões, com certeza o freteiro vai cobrar mais do laticínio e o laticínio vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E, com certeza, vai tirar aí do preço do seu litro de leite para estar pagando o freteiro. A gente já recebeu aí também comentário no nosso canal, que nos deixa bastante felizes. O pessoal que comprou, às vezes, foi comprar um sítio, um amigo, até não estou lembrado o nome dele, que ele falou que as nossas dicas aí, num outro vídeo, a gente fez sobre sítios e a gente falava nessa mesma questão. Ele comprou o sítio dele agora e ele falou que as dicas foram muito úteis e ajudaram muito ele. Então, a gente procura estar trazendo os vídeos, né, pessoal? Para estar ajudando, a nossa intenção aqui do canal é sempre trazer dicas, coisas, experiências que a gente faz na propriedade que dá certo e procurar estar ajudando. E, desde já, eu já peço, né, pessoal? Se você chegou pela primeira vez, está gostando do vídeo, se inscreva no canal aí, ative o sininho da notificação e deixe seu like, que vai nos ajudar muito a estar fazendo esses conteúdos e estar trazendo para vocês. Na questão do preço que eu estava falando, pessoal, a gente aqui hoje recebe em torno de R$2,25 ao litro. Quem, vamos dizer assim, é leigo aí, pensa que R$2,25 é um preço bom. Não deixa de ser um preço bom. Se a gente conseguisse aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, igual o Verde e Minas Gerais, lá o pessoal não tem inverno, não tem agiado frio igual a gente tem aqui na nossa região do Rio Grande do Sul. Se a gente conseguisse aqui produzir um leite a pasto, né, pessoal? Uma bombaça, um outro capim. Uma pastagem perene. Uma pastagem perene. Desde a tífto também, que é uma grama muito boa. Um leite a pasto até se torna mais viável você iniciar na pecuária leiteira. Bom, pessoal, então como a gente estava explicando ali para vocês, o porquê que é mais viável você estar iniciando na pecuária leiteira com o leite a pasto. Pessoal, o leite a pasto, ele é um leite bem mais barato. Você consegue ter mais lucro do que você está fazendo a silagem. Muita gente nos pergunta em vários vídeos por que a gente não faz leite a pasto aqui na nossa propriedade. Quem acompanha nós há mais tempo, ou quem está chegando agora, a gente é de Rondinha, norte do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, a gente passa por inverno bem rigoroso, de temperaturas negativas, onde até mesmo a nossa grama muitas vezes acaba queimando. Então, pessoal, a gente não consegue fazer esse leite a pasto. O porquê? Porque a gente passa por maio, junho e julho meses de muito frio. Se a gente for plantar a mesma passagem que a gente planta no verão, que seria o sorvo, ele não vai resistir. Ou seja, ele vai acabar queimando, ele não vai rebrotar como é o rebrote dele. Quando acaba o inverno, na época de setembro, a gente já tem que estar plantando a passagem de verão. Por quê? Porque a veia de inverno e o azevem vencem o prazo deles e eles não acabam também tendo um bom rebrote. Por isso, é necessário a gente estar fazendo essa troca de pastagem e a gente tem que ter a silagem de milho, porque nessa questão, pessoal, da troca de pastagem, vai ficar um tempo sem o pasto até o pasto nascer. Isso vai depender também muito dos interferes do tempo, né, pessoal? Porque quem acompanha nós sabe, a gente já passou por seca, que a gente passa por tempo de muita chuva, ou seja, se tiver muita seca, o pasto não nasce. Se der muita chuva, o pasto também não vai nascer. Então, a gente tem que ter a garantia da comida das vacas. A nossa garantia é o quê? A silagem de milho e a veia em grão, que é o que a gente fornece para elas para conseguir estar mantendo elas e estar mantendo na questão do leio. Agora, se você mora em uma região como Minas Gerais ou outros locais, você pode estar implantando também uma pastagem, uma braquiária perene, ou seja, que ela vai ter um rebrote melhor e que seja voltada mais para a questão do leito. Um exemplo que eu dou para vocês é a mombassa. Temos vários amigos que a gente acompanha que eles têm a mombassa plantada na sua propriedade e ela ajuda muito na questão do aumento do leito das vacas. Então, se você conseguir também estar fazendo uma irrigação para essa mombassa, você vai ter pasto o ano todo e essas vacas, aí sim você vai conseguir ter um leite mais barato. Essas vacas vão desenvolver, vão produzir mais leite. Mas é preciso nessa questão de você estar se adaptando ao clima da sua região. A questão das vacas também, tudo vai de adaptação e você está pesquisando como que é o clima na sua região. A questão do capiaçu, pessoal, a gente fala muito também, muita gente nos pede, a gente não consegue estar plantando o capiaçu aqui. O porquê, pessoal? Por causa da questão do capiaçu é do rebrote. Ele tem até quatro rebrotes. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não consegue estar tendo esses quatro rebrotes devido à questão do inverno. Por isso que a gente opta pelo medo. O capiaçu, se você puder estar fazendo uma silagem, um volumoso de capiaçu, ele se torna mais barato. Na hora de estar fazendo, ele vai dobrar, ele vai render mais volume. Mas tem um porém na questão do capiaçu. Para o leite, pessoal, se você quiser fazer silagem de capiaçu, você vai ter que estar dando mais ração ou mais fubá, mais quirela para os seus animais. Por quê? O capiaçu, ele não vai ajudar no desenvolvimento do leite. Ele vai seciar a fome para uma coisa dos animais gordos. Porém, na questão do leite, ele não vai ajudar. Você vai ter que estar dobrando a ração. Então, se você vai analisar a questão dos custos de silagem de capiaçu e silagem de milho, são quase parecidas. Mas não vai entrar muito nesse assunto. Vou trazer um vídeo explicando bem detalhado para vocês. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Explicando um pouquinho mais, a gente quis trazer das dicas para você que está iniciando, está vindo para o sítio hoje e está querendo começar e não sabe para onde começar. Se você seguir essas dicas, a questão do sítio, da rota do leiteiro, tudo o que a gente falou para vocês, vocês vão ter muito sucesso. A gente quer deixar um abraço a todos os inscritos. Quem está chegando no canal, assiste nossos vídeos e não é inscrito, a gente faz o convite para você se inscrever no canal, ativar a sua notificação para não perder nem os nossos vídeos, deixar o seu like que ajuda bastante. Se é seu amigo, tem o sítio, está vindo para o sítio e não sabe como está iniciando, compartilha o vídeo para estar ajudando ele também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.